Bom, a lei de acesso à informação que tramita no Congresso Nacional, ela foi construída com vários agentes da sociedade civil, organizada, desorganizada, enfim, pessoal da transparência hacker, do hack day, os hackers em geral que tem colaborado para modernizar a forma de comunicação e de acesso à informação. Ela é uma lei que inicia numa trajetória muito positiva, muito similar ao que a gente está fazendo aqui na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, na lei de dados abertos, mas quando chega no Senado e cai na mão para ser relatada pelo relator Collor, o que acontece é um imenso retrocesso naquilo que se pretendia não só dar a informação de uma forma mais aberta, mais acessível para as pessoas em geral e passíveis de cruzamento e de comparação, se pensou totalmente ao contrário no momento da relatoria e pior que isso, o retrocesso. Então não só não se avança numa divulgação, um acesso à informação mais amigável do ponto de vista da sociedade, mas também há um retrocesso do ponto de vista da quantidade de informação. Então nós estamos vivendo um momento muito perigoso nesse tema, porque nós não só não estamos avançando, como estamos voltando atrás com a relatoria do Collor. Olha, o Brasil tem tido muitos avanços nessa área de governo eletrônico, de tecnologia da informação, acho que o governo de São Paulo vem dando exemplos, governo após governo, desde coisas muito simples, como foi a criação do Pouco a Tempo, unificando dados e informações através das companhias de processamento de dados do Estado, a Prodesp, depois do município a Prodã, que são empresas estatais. Mas mais importante que tudo isso é a forma como o governo vem trabalhando os dados, cada vez mais eletrônicos, com cada vez mais acesso à informação, com sistemas de softwares livres, que permitem então manipulação de dados, dados comparativos, troca de informação, isso é muito importante. Não adianta dar uma única informação, é preciso que essa informação seja passível de comparação, por exemplo. Eu acho que o Brasil ainda, a despeito de ser muito atrasado no seu conjunto, o Estado de São Paulo tem tido avanços importantes. E eu tenho certeza que com o projeto de lei dados abertos que nós temos na Câmara Municipal de São Paulo, nós vamos dar um passo decisivo, não só na cidade de São Paulo, dando todos os dados abertos de empresas, autarquias, administração pública direta e indireta, e a Câmara Municipal e o seu Tribunal de Contas, mas também nós vamos dar o exemplo para o resto do Brasil de que é possível fazer, é muito mais fácil fazer dessa forma, você cria sistemas de controle e acompanhamento muito melhores, e isso ajuda inclusive o governante, que provavelmente será melhor avaliado.